Meu amor, você é um presente de Deus para a minha vida. Você é a minha melhor escolha. E eu nunca acertei tanto quanto eu disse sim. E eu nunca quis tanto continuar dizendo sim, todos os dias para a mesma pessoa, o resto da minha vida. Meu amor, exatamente sete anos e dois meses que eu a vi pela primeira vez. Naquele momento, eu não sabia que bela história de amor que nós iríamos passar juntos. E há um ano e dois meses, eu estou prestes a realizar o maior sonho da minha vida, que é casar com a pessoa que me fez descobrir o que é amor. Você mudou a minha vida por completo e a tornou melhor. Você, amor, fez os meus dias tristes, dias felizes. Você me encheu de amor e de carinho. Você deixou minha vida cheia de prazer e com muitos motivos para sorrir. Você fez minha vida ganhar cor, deu sentido a ela. Você conseguiu me transformar em uma mulher de verdade. Muito mais que isso, você se transformou num homem da minha vida. Como eu te amo, como eu te quero. O resto da minha vida, construir a minha família com você, de estar a cada dia ao seu lado, cuidando de você e saber que nós construímos juntos uma bela história de amor. E que eu agradeço a Deus a todo dia, a todo momento, por esse presente que Ele está nos dando, de ter você simplesmente para o resto da minha vida. Você me mostrou que amar não é sofrer, muito pelo contrário. Amar é a coisa mais maravilhosa deste mundo e foi você que me ensinou a amar de verdade. Vida, você trouxe paz e felicidade para a minha vida. Você conseguiu fazer meu coração sentir muito mais do que amor. Um sentimento mais forte, mais intenso, mais verdadeiro. Um sentimento muito além da vida e muito além do amor. Te amo muito. Eu te amo muito, muito, meu amor. Eu também te amo. Eu te amo muito, meu amor.